E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui quem está falando é Chris Chicken, trazendo mais um vídeo Harry Potter's Vístico para vocês. Então é isso aí, vamos continuar esta super aventura, super história. Se você não está escutando som, cara, nem eu também não estou. Depois que eu atualizei o jogo, meu... o jogo morreu o som, não existe som mais no meu jogo. Vocês podem ver que está com o volume aí, não acontece nada, não sei porquê, está com música aqui. Som também não acontece nada, então infelizmente vai ter que ser sem som mesmo, não tem muito o que fazer. Mas de qualquer jeito, chegou agora, já dá aquela bica no like, você está ligado que aqui o gameplay é extenso, né? Então dá aquela bica no like, inscreva-se no canal e claro, clica no sininho aí para não perder nos próximos. Estamos fazendo um monte de missão aqui, tem feitiço para caramba para fazer petrificos totalos, felifors, mano. Mas o que a gente vai fazer agora? Tomar um goró, mano. Vamos lá, vamos tomar um goró, vamos para Hogsmeade, mano. Isso aí nos três vassouras lá. Olha o André, todo chiquetão aí. André, primeira vez em Hogsmeade? Como você sabia? Mentira, a gente já foi lá, não é a primeira vez? Pelo seu jeito, empolgado, com frio e sem saber ao certo onde vai. Sou o André é Gui. Conheço você das aulas de vôo, é um terceiro aliança como o nosso, mas já é o melhor jogador de quadribol da escola. Todo chiquetão, moleque. Carlinhos Weasley, talvez seja um pouquinho melhor, mas eu realmente amo quadribol. Por isso que nunca vou a lugar nenhum sem o meu cachecol de orgulho do Portree. É o melhor time da liga? Ah, então tá explicado de onde que veio o cachecol dele. O que você tá fazendo em Hogsmeade, mano? Fazendo compras para mim e para minha família? Não sabia que grandes jogadores de quadribol se importavam com moda. As vestes fazem o bruxo. Com boa aparência, melhor você ficar consigo mesmo e no quadribol. Ou, no meu caso, em desfazer maldições. Você sabe quem eu sou? Todos sabem quem você é, né, o Crazy C Games? Quando você quebrou a maldição da cripto, eu estava preso no gelo maligno no vestiário do quadribol. Você me salvou. Meus amigos me ajudaram muito, mano. Também quero ajudar. Um herói desfazedor de feitiços como você precisa de um visual apropriado para explorar Hogmeade. Vou arranjar algo para você, aí você vai ficar parecendo um morador. O que você gostaria de usar? Ah, um casaco maneiro, né, mano? Vamos de casaco maneiro. Que tal um casaco maneiro? Eu não sabia que ia ficar tão frio. Boa escolha. Desfazedor de feitiços. Agora parece que você é de Hogsmeade. Nossa senhora, mano. É, tinha que ser um negócio mais descoladão, né, mano? Esse aí está meio formalzão demais. Você achou mesmo que isso faz parecer que eu moro em Hogsmeade, mano? Com certeza. Logo você estará desfazendo maldições e saindo em encontros. Opa, eu quero fazer um encontro, mano. Nunca estive em um encontro. Você não saberia nem como conseguir um. Porque você tem estado ocupado desfazendo maldições e salvando Hogwarts. Encontros costumam começar no quarto ano. O cara já falou para nós. Então, agora não vai rolar. No quarto ano vai rolar. Por isso que eles estão esperando ainda. Não saiu o quarto ano ainda. Eles devem estar programando o bagaço aí, né? Mas está programando. Deve ter dado alguns bugzinhos. E aí eles estão tentando resolver. Quando estiver pronto, me procure. Vou te dizer tudo o que sei. Foi legal te conhecer, André. Agora se me dar licença, preciso ver a madame Rosmerta no Três Vassouras. Quando quiser desfazedor de feitiços, sempre fico feliz em ajudar. Então vamos lá, mano. Será que dá para a gente ver mais coisa aqui? Opa. Vamos ver se a gente consegue. Não, a gente não consegue ir na deduzo de mel. Caraca, mano. Liberada a partir do sétimo ano só, meu. Vixe Maria. Emporio, sétimo ano só. Olha, zoncos, mano. Vamos na zoncos, velho. Cabeça de javali. Entrada liberada a partir do quinto ano. Vamos na zoncos aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. A gente não, entre aspas, não deveria ir, mas, né? Vamos lá. Aqui não faz nada mal de... Ah, não dá para fazer nada. Você quer dar para comprar os bagulhos. Ver as coisas. Olha, está vazio. Não vai fazer nada então. Então se ferremos, mano. Se ferremos. Vamos nos três vassouras. Encontros com o Rowan. Vamos tomar uma breja com o cachaceiro do Rowan agora. Vamos lá. Madame Rosemerta. Cerveja manteigada? Claro, mano. É para já. É nóis. Cadê o Hagrid também para tomar uma com nós, né, mano? A gente tomou com ele da outra vez. Ei, você quase jogou a minha morcela no chão, mano. Chimaria, morcela. Não sei nem o que é morcela, mano. Deve ser alguma coisa de comer, né? Vamos lá. Opa, voltou o som. Deixa eu ver. Não. Não, voltou não. Não acredito que estamos mesmo no três vassouras. Li sobre isso em sítios históricos da bruxaria. Nomes notáveis da magia do nosso tempo. Grandes sábios do século XX. Que bom que podemos experimentar isso juntos, Rowan. Agora vamos descobrir o que a Madame Rosemerta sabe sobre meu irmão e a pesquisa dele sobre as criptas malditas. Crazy C, malandro. É nóis, Hagrid. Bem-vindo ao Três Vassouras, mano. O que estão achando até agora? Acho que estou com sede, mano. Manda aquela breja louca aí. Acho que deveria tomar uma dessas famosas cervejas amanteigadas, mano. Abra um caminho, uma cerveja amanteigada para este aqui saindo. Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao Três Vassouras. Oi, Rosemerta. Cervejas amanteigadas para todos, por favor. É hoje que nós ficamos bebendo no Harry Potter, mano. Mas para quem não sabe, cerveja amanteigada não tem álcool, velho. Não, não tem, não. Cerveja amanteigada é para já. Madame Rosemerta, será que posso te fazer umas perguntas sobre meio segundo, querido? Tenho outras mesas para atender. Já volto. Nossa, cortou a gente, mano. Chute na cara, velho. Não se preocupe, Crazy. Se Rosemerta voltará e tenho certeza que dirá tudo o que sabe sobre o seu irmão. Tem razão, Rowan. Bem, saúde, então. Tintin, mano. Saúde. E vamos tomar um goró louco aqui. Vamos iniciar três horinhas. E vamos que vamos. O tamanho do Hagrid na cadeira, velho. Meu Deus do céu, mano. Vamos lá. Ué. A gente tem que ir para outra mesa, velho. O que tem a ver, né, mano? A gente tem que bater papo lá com o cara que está lá com nós, lá, mano. Bater papo lá com o Hagrid. Bater papo com o Rowan, velho. Tá certo que a gente tem que bater papo com todo mundo, mas na outra mesa, lá longe. Põe essa galera aí, então, junto na nossa mesa, né? Fala para eles, ó. Chega mais aí. Que o Hagrid paga uma rodada aí para todo mundo, né, velho? Ixi. Malandro. Nem vi. Agora, eles mudaram alguma coisa, então. Porque antes você podia clicar e não ia mais rápido. Que delícia, mano. Eu sabia que você ia gostar. Desculpa por deixar vocês esperando. Alguém queria me perguntar algo? Rosmerta, este é Crazy C Games, um aluno de Hogwarts. Crazy C estava morrendo de vontade de provar sua cerveja amanteigada? Ó, fico bem lisonjeada. Um brinde, mano. Crazy C queria perguntar a você sobre Jacob Games. Ele era seu irmão? Sim, madame. Ouvi dizer que eles se conheciam. Tem alguma informação sobre ele ou sua pesquisa sobre as criptas malditas? Eu me lembro de Jacob, um menino quieto. Ele passava muito tempo no bar escrevendo em cadernos. Cadernos? Aham. Então, certo dia, uns aurores do ministério agarraram Jacob pelo capuz das vestes e arrastaram para fora. Nossa Senhora, mano. A única coisa que ele deixou para trás foi uma pena negra. Olha a pena lá, velho. Outra pena negra, Crazy C. E seu irmão transfigurou as anotações na pena para esconder ela do ministério? Do ministério? Madame Rosmerta, por favor, encontre esta pena. Farei qualquer coisa? Tudo bem, fique calmo. Eu não jogo nada fora. Então, tenho certeza que está por aqui em algum lugar. Vou olhar nos fundos, mas talvez precise de uns dias. Dias, né, mano? Daqui a missão deve demorar uns 28 horas. Então, né? Vamos ver. Está uma bagunça e não há feitiço no mundo que eu consiga arrumar. Talvez eu te peço para fazer uns trabalhos estranhos enquanto isso. Para garantir que meus clientes sejam bem atendidos. Obrigado, Madame Rosmerta. Três Vassouras de novo. A gente nem saiu de lá de dentro, né? Mas, enfim. Vamos falar com a Rosmerta. Olá, querido. Seja bem-vindo ao Três Vassouras. Obrigado. Como posso te ajudar? Você trabalha ali por um turno ou dois servindo cerveja de amanteigada enquanto procura a pena negra? Claro, mano. Mas, claro. Você quer que eu trabalhe no Três Vassouras? Ah, isso é bem mais legal do que trabalhar na enfermaria, né? Pelo menos eu acho. Você tem o dom e eu até vou pagar você pelo incômodo. Não precisa ficar nervoso. Só não derrube a bandeja. Ou derrame cerveja de amanteigada. Ou tome um gole com você. Para você. Então, beleza. Vamos lá. Três horas aí. Tias Rapidex, então. Vamos servir. Não tem que ponderar, mano. Tem que servir a galera aí, velho. Tem que ficar ponderando. Vamos observar aqui. Vamos falar com o outro lá. Vamos ouvir. E a menina mandando ver aí na frente do vídeo. Menina mandando ver, virando o caneco, velho. Vamos lá olhar em volta. Vamos relaxar. Vamos apoderar. Oferecer ajuda para outra menina ali. Vamos conversar. Vamos observar. Está todo mundo mandando ver na cerveja, mano. Acabou? Acabou. Então, isso aí foi um sucesso. Vamos coletar aqui. Como foi seu primeiro turno no Três Vassouras? Quase derrubei uma caneca de cerveja de manteigada. Mas aquele bruxo gente boa ali transfigurou a caneca em um mangusto. Ei, espero que tenha pago por aquele mangusto. Estou tentando lembrar onde pus aquela pena negra, mas fico achando outras coisas que tinha esquecido. Livros sobre raízes de cuia pedidos para receber encontros do fã-clube de Celestina Warbeck nunca chegam ao fim. Além disso, estou tentando produzir uma infusão especial. Uma cerveja manteigada extra doce. Simplesmente não tive tempo de coletar os ingredientes ainda. Ok, mano. Eu vou ajudar. Ficaria honrado em ajudar você a reunir esses ingredientes. Sua amiga, me diga onde ir, né? Assim é que se fala. Vou contar ao professor Dumbledore como você foi prestativo. Preciso que cultive um arbusto de açúcar para mim na aula de Herbologia. Também tem um ingrediente chamado Malva que pode ser encontrado na sala de poções. E eu também preciso de um pouco de orvalho de luar fresco ou seco, não importa. Com esses três ingredientes posso produzir minha cerveja manteigada extra doce. Então vou atrás desses ingredientes agora mesmo. Agradeço sua ajuda, Crazy C. Quando você voltar já terei achado a pena negra do seu irmão. Então vamos lá. Encontre-se com Rosemary, já nos encontramos com ela. Junte o que preciso para minha cerveja manteigada extra doce. Quando voltar estarei com a pena negra do seu irmão. Vamos embora. Agora a gente acho que volta lá para o castelo. Sala de Herbologia, junte os ingredientes. Ah bom, pensei que ia ter que esperar. Ainda bem que não precisa. Então vamos falar com a galerinha aqui. Primeiro, nisso, espero que isso no seu sapato seja sujeira. E o que que é, mano? Pena, e você parece ter realmente determinado hoje. Crazy C é, mano. É nosso irmão. Vamos falar com a Nymphadora Tonks. Aquele vaso caiu no chão e quebrou. Alguém deve ter derrubado por acidente. Então vamos falar aqui com a Props. Que a gente precisa do bagulho de açúcar, alguma coisa assim. Plantar açúcar, sei lá. Bom dia, hoje teremos uma aula prática sobre magia. Que pode nos ajudar a acelerar o crescimento das plantas. Escolha uma planta e acelerar seu crescimento até o fim da aula. Eu vou cronometrar. Perfeito. Para acelerar o crescimento da planta que a Madame Raus Merta quer para a cerveja manteigada especial. Peraí, como era mesmo o nome daquela planta? Então era arbusto de açúcar, velho. Arbusto de açúcar, é claro. Isso mesmo. Madame Raus Merta disse que queria fazer uma cerveja manteigada extra doce. Espero que tenha escolhido a planta certa. Vamos, escolhemos sim, velho. Escolhemos sim. Iniciar nosso, a gente ganha... Então, né, vai ajudar. Vamos falar com a Tonks. E aí, Tonks? Qual a última fofoca, Crazy C? Mano, você vai plantar o bagulho. Vai fofocar, mano. Essa aula é muito fácil, hein, mano. Os caras ficam fofocando no meio da aula, mano. Se fosse de verdade, eu queria ver. Ah, certo. Eu estava querendo perguntar uma coisa a você. Qual é o professor de adivinhação? Eu acho que é Ubridge. Não, é Trellaway. Sabe Deus, mano. Não sei, não. Não sei o nome de ninguém, mano. Vi os filmes, li todos os livros, mas não sei, velho. Não sei meus nomes. Faz o que também? Dez anos atrás, né, filho? É. Faz uns dez anos que eu li os livros lá. Ajudem-me a manter a estufa linda. Cuidei bem das plantas. Então, vamos lá. Vamos que vamos. Vamos falar baixo. É, mano. Na época que saiu Harry Potter, velho. Tinha que esperar um ano. Você li o primeiro livro e esperava um ano pra sair o segundo. Aí saiu o segundo, tinha que esperar mais um ano pra sair o outro. Hoje é facião, mano. Hoje a pessoa pega o livrão e, ó, passa por tudo, assim, tipo, rapidão. Não eram bem um ano, mas era tempo pra caramba entre um livro e outro. Muito bem. Agora assisti que apare o que restou lá no topo. Vamos lá. Você não via me zoar, né? Da outra vez lá o Triturado estava me zoando ontem, né? No último gameplay, pô. Beleza? A gente já parou a era nervosa. Ganhou mais um bim-bim aqui. Louco. Cuidar da sua planta. Vocês devem cuidar das necessidades da planta. Não esqueça de dar o fertilizante apropriado. Então, vamos aqui. Vamos manejar. Vamos olhar. Vamos ponderar. Mais uma estrelinha louca. Quarenta. Opa! Aí sim, mano. Subimos. Então, foi bom pra caramba, hein? Subimos aí de nível 17. A gente tem que subir pro nível 20, cara. Estão me falando... Já me deram um spoiler. All crazy. Sobe pro nível 20, que senão você não vai conseguir fazer as missões, não, mano. Vai ter missão que eu... Tipo, que eu vi agora. Pra falar com ele e da namorada, tinha que estar no 16. E eu tô no 16 fazendo todas as missões possíveis no máximo, cara. Sem repetir, claro. Mas, mesmo assim, eu acho que se tiver que repetir pra fazer alguma missão, eu acho... Aí eu vou achar uma sacanagem louca, mano. Aí eu vou achar uma sacanagem louca. Né? Porque... Imagina. Se eu já tô fazendo do jeito que eu tô fazendo aqui... E não tá... Não tá dando, mano. Imagina eu ter que fazer 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes as missões aí, né? Vamos lá. Então, beleza. Ganhamos mais 10 pontinhos. Agora a gente já pode passar o livrinho pro 18. Não tem problema nenhum. O ideal seria o coraçãozinho pro 17. Vamos envazar a sua planta. Então, vamos falar com a Penny. Vamos falar com a Tonks. A Tonks virou a nossa amiga agora, né, mano? Show de bola, hein? Show de bola. Só porque eu falei mais 40 pontos de Luivretto louco aqui. Tomem cuidado a transferir a planta. Boa sorte. Vamos lá. Beleza. Beleza. Genial, mano. Genial. Agora vai lá. Ele vai tacar a planta lá. Tomem cuidado. Ele pega, arranca o bagulho e joga de... Olha quanta tolote de terra tem nesse... É uma montanha de terra que ele consegue pegar ali. Só porque eu falei, então, subimos a sabedoria aí para o 18º, mano. É, 18º, então. Sucesso. Vamos coletar aqui. Terminado. Cultiveu um exemplar perfeito de abuso de açúcar. Quem quer que beba a cerveja de manteigada feita com isso vai receber uma injeção de açúcar. Ótimo trabalho hoje. Alunos, vocês estão dispensados. Preciso levar isso até a Madame Rosmerta. Espero que ela tenha encontrado a pena negra do meu irmão. Junte os ingredientes. Então, vamos ver o que dá para fazer aqui. Então, já vamos fazer logo a missão. Vamos deixar as lições para depois, velho. Enquanto dá para fazer as missões, a gente vai fazendo. Quando não tiver mais, vamos pegar um... Dividir aqui, né? Tá, o Dolby. Dolby é gente boa. Parece. Eu não sei se é ele, né? Mas parece. Agora vamos dar uma fuçada aqui. Malva. Deve estar aqui por algum lugar. Vamos iniciar. Aí, quando é só procurar e tal, aí é suavão, né, mano? A gente só fica arrebentando aqui, né, mano? Vamos procurar tudo. Não vai usar o Lumos? Achei que ia usar o Lumos, né, mano? Sempre tem que usar e tal, o Lumos. Beleza. Mais uma estrelinha aí. Sucessão absoluto. Vamos coletar aqui. Aqui está Malva. Eu ouvi dizer que este troço é usado para a adivinhação. Por que a Madame Rosmerta usaria isso na cerveja amanteigada? Talvez eu pergunte a ela quando levar o material até o Três Vassouras. Beleza. Mais uma parte concluída. E vamos agora, então, coletar o carvalho no corredor. Colete carvalho de luar. Madame Rosmerta disse que precisa de carvalho de luar para a receita especial da cerveja amanteigada. Podia jurar que tinha visto um pouco aqui. Bora, então, mano. Uma horinha. Vamos pensar. Vamos olhar em volta, então. Vamos procurar no quadro. Você vai procurar no quadro, mano. Debaixo do crânio. Pode ser debaixo do crânio. Tudo bem. Nos papéis eu concordo. Quadro eu não concordo, não, mano. Mas vamos pensar. Pensa aí, mano. Pensa aí. Crazy. Então, orvalho de luar. Belezinha, mano. Concluído o bagulho. Com sucesso absoluto. Vamos coletar aqui. Achei um pouco de orvalho de luar. É melhor eu correr e levar todos os ingredientes para a Madame Rosmerta, mano. Bora. É agora. Só espero que não tenha que esperar. Nossa. Mais 38 horas, mano. Não deixa quieto, então. Vamos fazer, então, as poções. Aqui os... As aulas, né, mano. A gente tem que fazer aula também, né, velho. Sala de feitiços. Aula de feitiços. Então, vamos fazer aqui. 8 horinhas. Tem que fazer 8 horinhas, né, mano. A gente precisa de ponto, cara. Não tem jeito. Então, vamos praticar a postura aqui. Beleza. Entender. E nessa hora aqui que a gente bate um papo louco, né, mano. Tira o vídeo da Enic. Beleza. Vamos lá. Vamos anotar. O olhar de relance. O cara está mandando vídeo zoeira, mano. O cara está mandando vídeo zoeira. Está rindo ali. Coraçãozinho. Será que vai passar? Pô, podia passar por 17, né, mano. 17. Vamos demonstrar aqui. Demonstra aí. Vamos lá. Aqui. Beleza. Genial, mano. Genial. Então, a gente conseguiu demonstrar aí para todo mundo. 10 pontinhos. Pô, será que a gente consegue conseguir passar aí? Será que a gente consegue conseguir? É ruim, hein, mano. Será que a gente consegue passar, então, para o 17, velho? Sabe Deus. Vamos fofocar um pouquinho aqui com o Rowan. Vamos perguntar ao Rowan. Vamos entreouvir. Vamos ouvir a parada aí que todo mundo está falando. Beleza. Coraçãozinho, mano. Será que dá para olhar? Dá para olhar, então. Falta pouquinho para o coraçãozinho aqui. Nossa, a sabedoria falta 1.200, cara. Que absurdo, velho. Meu Deus do céu. Se você dividir ainda por 10, velho, são 120. 120 vezes que a gente tem que fazer alguma coisa, alguma missão. 120 vezes que dê 10, mano. Cê é louco, mano. Paciência. Vamos embora. O pessoal está tudo louco agora, mano. Mandando mensagens. Caramba. Até não tem problema, não. Vamos lá. Vamos agora. Gesticular. Ainda bem que é na lição, né, mano. Na lição aqui não tem muito o que inventar. É só ficar conversando mesmo. Batendo um papo da hora aí com vocês. Então, belezinha. Coraçãozinho, né, mano. Um coraçãozinho. Que quero chegar logo no final do coraçãozinho, pelo menos, pra chegar no décimo sétimo com ele. Pra pelo menos ficar um pouquinho, né, mais perto aí do 20. Mas, cara, eles estão sacaneando, mano. Tem que fazer muita missão, muito troço, cara. Pra conseguir passar. Por enquanto não. Por enquanto tá de boa. Por enquanto eu acho que tá suavão. Dá pra ir. Que eu vou fazer o seguinte, cara. Se não der. Se alguma missão. Uma missão. Eu perder alguma missão. Eu vou começar a jogar offline. Só pra ficar farmando mesmo. Fazendo lição. Que nem um louco. Só pra ficar fazendo, cara. Pra aumentar os pontos aí. Porque a ideia desse gameplay aqui. É mostrar história pra vocês, né, pô. Se eu não tiver os pontos necessários pra mostrar história pra vocês. Não resolve nada, né. Genial. Então, ele ficou felizão. Tá sorrindo, hein. Tá pescando. Pá, beleza. Isso aí. Então, explica pra nós aí. Vamos ouvir com atenção, né. Senão, não resolve nada, né, mano. Então, eu espero que o jogo continue nesse esqueminha aí que a gente tá até agora. Ainda de boazinha. Ainda de boinha. Sem aumentar muito a dificuldade pra fazer as tarefas, né, mano. Senão, ferrou, velho. A gente não vai conseguir ver toda a história. E essa é a ideia, né, mano. É ver toda a história. Responda a pergunta, com que finalidade você usaria a Alohomora para destrancar uma porta, mano. Para dizer olá é ruim, né, mano. Alohomora dando a cara da pessoa. É um olá que não é muito legal, não, né. Explodir a cara da pessoa, né. Vamos lá. Então, desbloqueamos aí. Ainda não, ainda não. Vamos ver a taça das casas que faz tempo que a gente não vê. Caraca, a gente tá... Não, não tá tão... Tá atrás. Mas não tá tão atrás. Tava pior antes. Tava pior antes. Vamos coletar aqui, então. Beleza. Uh! Ainda bem, ó. Só porque eu fiz 50 pontos. Ó, que beleza. A gente tinha que fazer mais umas 10 lições dessa aí, mano. Né? Umas 10 lições dessa aí, mas... Ia dar só 500 pontos nem resolver, não. Ia ficar com 9... Ia ficar com metade só. Cara, tá difícil, hein, de subir mesmo, hein. Olha só, cara. Pelo amor de Deus, mano. Tá difícil mesmo, hein. Vamos fazer a aula de feitiço, então. Vamos fazer aí. Iniciar. Tem que fazer, né, mano? Tem que fazer essa aula e a outra. Então, vamos fazer logo aí. Postura é essencial. Vamos focar aqui. Belezinha. Vamos entender. Vamos anotar. Observar. E se você curte aí outros jogos sem ser o Harry Potter também, mano. Estou trazendo para o canal aí o Dragon Ball Legends, mano. Muito legal também. É um jogo bem diferente desse aqui. Esse aqui é mais história e tal. Mais tranquilão. O outro é mais... É luta mesmo, mano. O outro é... Pega pra capar. E não fiquem preocupados que eu não vou parar de trazer aí o Harry Potter pra vocês, não, hein. Inclusive porque eu quero saber a história também, né, então. Né? Vamos que vamos. A vida real tá exigindo demais, mano. Se não, eu já queria ter trazido também. Eu já queria ter terminado o Far Cry. Queria ter terminado o Skyrim. Né? Ixi, tenho que terminar um monte de jogo, mano. Não tenho tempo mais de jogar, não, velho. Mas vamos lá. O bom é que no jogo de celular, você pode jogar em qualquer lugar, né? Não tem... Não tem que parar, pá. Não tem que ficar na... Né? Tipo, no videogame, no computador. Coraçãozinho, que tá razoadinho. Vamos focar aqui. Cara, a gente tem que acertar, então. 120 focar pra ganhar, pra passar. Ou que seja 90, no caso dos 950. Vamos ver, ó. 10, zão. 89 só falta. Tipo, vamos contar assim, então, agora, né? São 5, cara, por lição, mais ou menos. Então, dá 50 pontos por lição. Cara, tem que fazer pelo menos 20 lições, então, cara. Que absurdo é esse, velho? Se você for considerar 50 pontos, cara, por cada um... Não, que 20, Crazy. Você tá ficando louco, mano. 50 pontos são 900 só, mano. São 5 vezes. 5 não, dão 9 vezes. Crazy, você tá ficando maluco. Eu tô ficando maluco, mano. Tô ficando doidão. Não sei mais fazer conta de matemática, não, mano. Demonstre. Vamos lá. Papum. Genial. Não, na realidade, pensando aqui com os meus botão, são 900 pontos, mano. Se for dividido... Divide aí, ó. Milzão por 50, então, velho, dá 20. Então, são 18 vezes mesmo, cara. Eu achei que o número é um exagero, né? Eu falei, não, Crazy, você tá fazendo alguma conta errada, que é um exagero, né? Mas não é, não, cara. É milzão. Milzão, mil pontos, cara. É muito ponto. Eu ganhei nos 5 de 10, é muito ponto, velho. Caralho, eles... Caramba, mano. Eles estão chutando o pau da barraca mesmo, hein? Aê, beleza. Vamos focar aqui. Genial. Genial! Vamos que vamos. Vai, bonitão, vai, bonitão. Falta uma liçãozinha só. Vai, filho. Explicar. Preparei o som com atenção. E vamos anotar. Vamos observar. Vamos olhar de relance. Vamos anotar. Vamos analisar o flick-wick. E finalmente, então, conseguimos resolver. Nossa, pra ganhar 15 coraçãozinhos, mano. Eu ainda acho isso sacanagem. Eu acho que tinha que ser pelo menos 100 ou 50, mano. Toda vez que você conseguir completar tudo. Qual dessas magias pode chamar objetos? Ácio. É, mano. Depulso é pra jogar fora. Incêndio é pra tocar fogo. Então, isso pode ser o ácio, mano. Genial. Genial é pra nós, mano. Genial é. Mais 10 pontinhos. Vai. Desbloqueei a lição petríficos. Vamos ver a taça. A gente ganhou mais 10. Agora ganhou mais 10. Então, estamos empatados aí, velho. Agora a gente acho que chegou bem próximo do segundo colocado. Passou o segundo colocado. Então, a gente está em segundo coletado. Foi coletar. A gente está em segundo colocado agora, mano. Então, é isso aí. Progresso petríficos totalus. Então, está pronto. Então, é isso aí, pessoal. Vamos amanhã, então. Tentar. Tentar não. Vamos amanhã. A gente conclui aí, né. No vídeo de amanhã a gente conclui o capítulo 3 do terceiro ano. Vamos fazer a petríficos totalus. E depois o Feliforz. Aí, sabe Deus o que é Feliforz. Beleza? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido este super gameplay. Hoje teve um avanço da hora na história aí. A gente falou lá com a Rosmertha. Descobriu lá a pena negra do nosso irmão. Beleza? Então, não esquece de dar aquela bica no like, mano. Não esqueça de se inscrever no canal. E, claro, de dar aquela bica também no sininho, mano. Para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Fui! 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 Fui!